Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? O mundo me entender é muito mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. Olá, minha gente, estamos de volta e vamos dar sequência à série Réu Confesso, que trata dos crimes do presidente da República cometidos durante a pandemia do novo coronavírus. Em sintonia com o Diretório Nacional e com a Secretaria de Comunicação do PT de Ribeirão Preto, vamos refletir sobre o primeiro crime cometido por Jair Bolsonaro, o negacionismo. Às vésperas da instalação da CPI da Covid, lá no Senado, a Casa Civil da Presidência da República, ela própria, passou aos ministérios uma tarefa inglória, reunir justificativas que ajudassem na defesa do Jair Bolsonaro perante a CPI. Para organizar o trabalho, foi feita uma tabela pela Casa Civil, contendo 23 crimes cometidos pelo presidente ao longo da pandemia, o que acabou resultando, após divulgação do documento pelo site UOL, numa clara confissão de culpa pela morte dos 450 mil brasileiros em decorrência da Covid-19. A própria Casa Civil reconheceu, aspas, o governo minimizou a gravidade da pandemia, fecha aspas. Negacionismo puro, né? Que desculpa, o órgão da Casa Civil, chefiado pelo general Luiz Eduardo Ramos, espera conseguir para confrontar tal afirmação, se Bolsonaro fez exatamente isso sem parar. Desde o início da pandemia, o presidente deu declarações e se comportou de maneira a convencer a população de que o vírus não representava uma ameaça, que os alertas eram exagerados e que cerca de 70% da população seria naturalmente infectada. Dizia o presidente, aspas, obviamente temos no momento uma crise, uma pequena crise, no meu entender, no entender do presidente, muito mais fantasia. A questão do coronavírus, que não é isso tudo, que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo, disse Bolsonaro durante viagem a Miami em 10 de março de 2020. Atenção para a data. Um dia depois, no dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde declarou que a Covid-19 era uma pandemia, ou seja, uma epidemia em escala global. Mesmo desmentido pela maior autoridade de saúde do planeta, Bolsonaro continuou na sua propaganda negacionista. Nas semanas seguintes, chamou a Covid-19 de gripezinha. Disse que os alertas eram histeria. Afirmou que os brasileiros deveriam enfrentar a doença como homem. Repetiu que 60% ou 70% da população pegariam o vírus e, ao ser indagado sobre o crescente número de mortes, já no fim de abril do ano passado, disse que nada faria. Disse o presidente. E daí? Sou messias, mas não faço milagres diante das mortes. Ignorância não. Política assassina. Passado mais de um ano do início da pandemia, está claro que Bolsonaro não agiu por ignorância ou por dificuldade de acreditar na ciência. Não. Seu negacionismo foi proposital. Uma escolha deliberada. Uma política de governo. Estudos realizados pela Conectas, coordenados por professores da Universidade de São Paulo, a USP, mostram como, à medida em que Bolsonaro dava suas declarações absurdas, o governo federal tomava medidas que dificultavam o controle do vírus. Bolsonaro negava e o seu governo ajudava a espalhar o vírus. Os resultados afastam a persistente interpretação de que haveria incompetência e negligência da parte do governo federal na gestão da pandemia. Bem ao contrário, a sistematização de dados revela o empenho e a eficiência da atuação da União em prol da ampla disseminação do vírus no território nacional, declaradamente com o objetivo de retomar a atividade econômica o mais rápido possível e a qualquer custo, mesmo que ao custo de muitas vidas, concluem os pesquisadores da USP. Esse, portanto, era o plano de Bolsonaro, infectar o maior número possível de brasileiros, mesmo sabendo que isso significaria milhares e milhares e milhares de mortes. Sim, ele sabia e mesmo sabendo, já em maio de 2020, os cientistas alertavam que se 70% dos brasileiros fossem infectados, o total de óbitos passaria de um milhão. Mais que ignorância, o negacionismo de Jair Bolsonaro foi uma forma de enganar os brasileiros e levar milhares deles à morte. O negacionismo foi a arma de propaganda de um verdadeiro genocídio. O negacionismo foi um dos crimes de Bolsonaro mais graves. E a CPI da Covid tem a chance de mostrar agora tudo isso aos brasileiros que estão sofrendo com os números e as perdas ocasionadas por essa pandemia. Por hoje era isso. Aguardem novos episódios da série Real Confesso. Muito obrigado e até breve. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado. 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 Obrigado.